MÚSICA 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 O que é que o que o nosso país está no fundo, é que o nosso país está no fundo. São as grandes para você. É não? Sim. O que é que já estávamos? O que é o que é que nós temos? Então, o que é que isso é que nós somos? Agora, vamos deixar a pergunta. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.